A CIDADE NO BRASIL Mas nunca pude imaginar O que estava me ensinando Neste meu novo e lindo lar Belos jardins, lagos de cruz Vim das mansões e da eternal Flores que nunca murcharão Não há mais sombra Um novo céu, um novo lar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas do amor Eterno amor que me salvou Quanta emoção quando encontrei Amigos e irmãos por quem sempre murei E os que dormiam no Senhor Agora cantam em louvor Glórias ao Rei, meu Salvador Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Posso tocar em suas mãos Ver as feridas do amor Eterno amor que me salvou Eu não preciso mais sonhar Eu não preciso mais sonhar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas do amor Eterno amor que me salvou 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 Obrigado.